Bom dia, bom dia agora para cima, minha colega, presidente do Cracas, eu estou como vice e na coordenação da FAMUSA, a 37 FAMUSA. Este ano, até por uma experiência, a FAMUSA vai ser menor, ela vai ter, sempre a gente tinha 130, 120 estandes, esse ano nós vamos ter 100 estandes com a região do Ceredol presente e nós também estamos com o pessoal de Pernambuco, que sempre vem, dois estandes com a Renascença e um pessoal da Paraíba, que também vem com estandes de Renascença e outros com os brinquedos de criança. Mas eu quero dizer que houve muita procura, mas houve dificuldade na questão do espaço, né? A gente sempre abria aquela questão do gramado, mas este ano a gente resolveu participar só dentro do galpão, até porque terminou a pandemia, nós não vamos saber, sabemos que vai ter muita gente, mas você sabe que muita gente em Caicó, a população, mas não quer dizer que vai ter muita comercialização, que a gente espera, né? Que a gente espera que seja, tenha muita comercialização, porque o pessoal está com saudade da FAMUSA. Então, eu quero convidar todos, né? Todos os artesãos, vai começar no dia 27, a abertura será às 9 horas da noite, porque a gente não faz antes, por conta da questão da novena, né? Que quando terminar a novena, aí nós vamos para a abertura oficial, dia 27, às 21 horas. E começa do dia 27 ao dia 31, das 10 da manhã, às 22 horas. E este ano nós teremos uma, que eu vou deixar parar, irá sem a falar, muito importante, umas coleções, que é mais uma parte que nós vamos fazer da IG, dos pontos turísticos, que irá sem a falar. Arlete, no caso, a distribuição dos espaços, né? Para quem quer comercializar na FAMUSA. Já aconteceu? Está acontecendo? O artesão que queira participar, o que é que ele deve fazer? Olha, já aconteceu. Eu não tenho mais nenhum estande, só se alguém desistir para comercializar, porque nós tivemos o apoio, essa realização do Cracas, o apoio da Prefeitura, a Prefeitura Municipal de Caicó entrou com o seu apoio, com a insegurança, com o som, com o local. O governo do estado entrou com a parte, né, dos estandes, do qual colocou paisagens, as associações e cooperativas da região do Ceridó, e não vem não só do Ceridó, mas também de Natal, vem pessoal de Natal, do Panamirim, e apoio também do Sebrae, que o Sebrae vai fazer um trabalho muito bonito, né, vai expular. E hoje, nós não temos mais nenhum, graças a Deus, não tem mais nenhum estande para vender. Se alguém, já estão procurando, mas eu digo assim, só se alguém desistir. Mas tem artesão que participa em um estande, está participando dois, três artesãos para poder dar chance a todo mundo. Qual a expectativa de movimentação financeira? Vocês têm uma expectativa de quanto deve movimentar a FAMUSA esse ano? No último ano, a gente vendeu R$ 282 mil. E a feira não foi boa, ela foi regular em 2019. Eu acredito que este ano a gente vai superar. Vai superar porque tem muita gente procurando e dizendo que quer ir. Eu acredito que, diante disso, vai superar o que a gente apurou em 2019. Já que os estandos já estão todos distribuídos, o que é que vai ter na feira de artesanatos dos municípios do Ceridão na edição 2022? Na questão da tipologia, na região do Ceridão, nós temos a tipologia dos municípios. E eu sempre digo, nós precisamos que os prefeitos, que o governo do estado possa fazer intervenções nos produtos, possa fazer requalificação. Então, nós temos a pintura, nós temos o bordado, nós temos um trabalho muito bonito da menina lá de Lagoa Nova que vem, um trabalho de macramê muito bonito. Nós temos as fibras, né, que vem uma parte de Açú e outra lá de... a federação vai trazendo, o pessoal de Pinhum, o pessoal de São Gonçalo do Almarante, que faz também a cerâmica, né, a cerâmica e a palha da Massaranduba, um trabalho que eles têm muito bonito. E temos também, de Mísia Floresta, a renda de bio. Vocês pensaram também em atrações culturais? Devem se apresentar alguma atração na Famuse? Nós temos as Lídias, que vão se apresentar, o grupo do sertão de Lurdinha, nós temos as Marinês, Gerre, Paulo, e nós, no domingo, nós vamos fazer uma homenagem a Dinarte. Dinarte Ribeiro, que sempre, sempre nos ajudou, sem nenhum, sem nenhum, só a vontade, era um voluntário. Então, nós vamos fazer uma homenagem a ele, uma homenagem a uma bordadeira, Terezinha, que faleceu agora, na feira, Natal, a Jacira, a Dona Antônia, também, uma bordadeira, que a Covid levou, muito querida. Então, no domingo, no domingo à tarde, nós vamos ter, e Nicinha vai também fazer uma apresentação. Uma turma, né, nós estamos convidando todos os amigos dele para às 16 horas do domingo a gente fazer essa homenagem. Como você mesmo disse, a FAMUZI já passa dos 30, daqui a pouco 40 anos. Dá para fazer uma retrospectiva histórica aí da FAMUZI? Já passou por alguns locais aqui em Caicó, né? A FAMUZI, ela começou, você sabe, ela passou 9 anos ao redor da igreja. Na quarta-feira, a gente botava as barraquinhas, 50 barracas, tirava, e na quinta-feira era a feira de Santana. E tinha muita gente que queria que tocasse e dava 200 reais, 500 reais. Então, tinha dificuldade, teve ano que na quinta-feira a gente nem colocou. Depois a gente fez uma parceria com o SEBRAE e a gente veio aqui. Passou um ano só na Praça Dom José Delgado. Que foi feito, era FAMUZI e FENESE. Aí, não deu muito bom porque abriu às 4 horas da tarde, não deu certo. Depois nós passamos 9 anos na Igreja do Rosário. Muito boa, todo mundo hoje tem saudade, né? Da Igreja do Rosário. Fomos dois anos para aquela parte da igreja, né? Para o lago da Igreja de Santana. E, por último, na Ilha de Santana. Nossa querida Vilma fez para isso, para a gente fazer. Lá deve permanecer por mais alguns anos? Deve permanecer. E, às vezes, eu sinto muito porque aquilo ali não é usado. Do dia a dia que era para ser usado para um artesão. Querleta, muito obrigado. Mais alguma informação, algum convite a fazer? Fique à vontade. Quero só agradecer a vocês, a Rural. E quero convidar todos para fazer presente. O A FAMUZI abre às 10 da manhã e vai até às 22 horas. Visite, participe. A FAMUZI abre às 10 da manhã e vai até às 22 horas.